Boletim informativo do SDB Notícias. Siga a TV Serra dos Brindes no Instagram. Olá pessoal, boa tarde. O SDB Notícias apurou um grave acidente e deixou duas vítimas fatais em Itambé. As vítimas já foram identificadas. O acidente teria ocorrido na madrugada desta terça-feira, dia 16, na BA-263. Esse acidente aconteceu a dois quilômetros da cidade de Itambé. Sentido Itapetinga. Segundo o blog Itambé Agora, o veículo estrada, cabine dupla, que seguia sentido Itapetinga e Itambé, colidiu frontalmente com um animal na pista e em seguida bateu também em um caminhão baú, que seguia sentido contrário e saiu da pista capotando no matagal. Cinco pessoas estavam no veículo, mas duas delas foram vítimas fatais. A Vani Santos Andrade, de 56 anos, moradora da cidade de Potiraguá. E Ailton Gomes Cardoso, de 72 anos, morador da cidade de Itarantino. Eles eram muito conhecidos na cidade. O SAMU, o Corpo de Bombeiro e a Polícia Rodoviária Estadual foram acionadas para prestarem socorro às vítimas. As vítimas ficaram presas nas ferragens, mas foram resgatadas e encaminhadas aos hospitais de Itapetinga e Itambé. TV Serra dos Brindes, indo sempre além.